A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 17, que é intitulado Desencarnação. Nessa segunda parte, são apresentadas questões ao nosso André Luiz. E a questão apresentada dessa vez foi assim. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas, na maioria das vezes? E aí André Luiz, ele apresenta no primeiro momento a questão do suicídio, ele vai apresentando a questão da necessidade da reencarnação para a reconstrução da trama pelo espiritual do espírito, do tecido pelo espiritual do espírito. E bem assim, a reorganização mental, a reorganização emocional desse espírito. E ele vai continuando dizendo assim para nós. E nós estamos, na verdade, no oitavo parágrafo do texto. Claro está que não relacionamos, nessa sucinta apreciação, os problemas do suicídio associado ao homicídio. Os quais, muitas vezes, se fazem seguidos em reencarnação posterior do infeliz por lamentáveis reações com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável do ciclo de resgate. E a gente vê essa questão muito triste de suicídio e homicídio, em que a criatura se suicida após matar, após tirar a vida de alguém, que é uma situação muito complicada, meus queridos, muito complicada. E a gente tem que parar muito o nosso pensamento, quando a gente deseja, ou quando a gente supõe que a morte de alguém, que a desencarnação de alguém, vai gerar paz, vai gerar equilíbrio, vai acabar com o problema. Essa é uma visão materialista que os companheiros que abraçam a ideia da pena de morte tentam defender. Sabe aquela situação assim, ah, morreu sim, mas estava envolvido no crime, né? Morreu sim, mas era bandido. São expressões faladas. Como assim, resolveu a questão. Diminuiu a situação. Quando, na verdade, todos nós, que temos a consciência da imortalidade, nós sabemos que o problema não acabou ali. E muitas vezes começou ali, começou ali. Porque a gente começa a envolver um número maior de criaturas, um número maior de força-pensamento, de conteúdo vibratório desorganizado. E tudo isso vai pesando. Não só para quem foi, mas para quem fica. Quantas vezes nós criamos associações obsessivas, associações magnéticas, simplesmente, simplesmente, por estarmos distraídos ou por termos opiniões, assim, indevidas. Quantas vezes? Quantas vezes a nossa posição, ela parece, né? Pela nossa invigilância, vai prejudicar até a vida de alguém. Eu não estou falando, assim, em termos de suicídio e homicídio, não. Certas opiniões que a gente poderia ficar com a boca calada, e a gente acaba, imprevidentemente, abrindo a boca, e aí a gente fala assim, meu Deus do céu, será que eu prejudiquei alguém? Será que essa minha fala poderá comprometer a vida profissional, ou a vida pessoal de alguém? Por uma invigilância. Então, a vida, ela tem ensinado a todos nós a questão da atenção. Continua André Luiz para nos falar assim, no nono parágrafo. No que tange, porém, as molestias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero, até os 18 a 20 anos de experiência recomeçante. E como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia que lhe é própria, reside na estrutura complexa da própria alma. E aí a gente tem que estar, é muito atento, né? Muitas vezes, aquela doença, ela vai acompanhando, ela vai acompanhando o indivíduo até, muitas vezes, a fase, ao início da fase adulta. E eu já vi casos, e todos nós vimos casos, que a criatura, muitas vezes, ficou boa. E continuou a reencarnação, interessante, né? E aí, naquele momento, ela não teve a chamada de desencarnação prematura, que não é prematura, está certinho, está no projeto. Mas ela, muitas vezes, continua. E aí, se falasse interessante, fulano, foi uma criancinha tão lentinha, que a gente achava, e os antigos usavam essa expressão, que não iria vingar. Quer dizer, que não iria permanecer. Mas, olha só, depois, ficou até forte, cresceu e tudo isso, e, às vezes, tem uma vida longa e uma vida produtiva. Porque a gente sabe que tem um projeto, é encarnatório, mas esse projeto, ele tem uma flexibilidade, ele não é engessado. Então, dentro dessa flexibilidade, muitas vezes, o bom aproveitamento, o entendimento da lição, o acatamento, as próprias limitações, das disciplinas que aquela doença gera, vai fazer com que a criatura fique bem e seja interessante ela aproveitar aquele tempo reencarnatório para o seu progresso, para a sua melhoria, e, muitas vezes, até para a melhoria do grupo. Eu, muitas vezes, coloco que a família e os que cuidaram e tudo recebem um presente. Recebem um presente ao ver a sobrevida daquele espírito dentro do projeto encarnatório, daquela alma. Então, é um presente que aquele grupo tem por tanta dedicação, por tanta paciência, por tudo que aprenderam também, porque, na verdade, não é só o espírito, aquele que chega também tem um aprendizado que é bem relevante para o progresso do grupo, da equipe. E ele continua dizendo assim, urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais, os homens e as mulheres, que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto profocado em existência do pretérito próximo. Para quê? Servindo na condição de atendentes e guardiãs de companheiros que também se conspuscaram perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo aos filhinhos condenados à morte ou atormentado desde o berço. Queridos, como é linda a vida, como é bela a lei de Deus, nada se perde, tudo se aproveita. Então, essas ligações não são de improviso. Eu me lembro da poesia, da poesia, desculpa, agradeço ao Senhor de Maria Dolores em que há um trecho em que ela diz assim, na verdade, ela começa, agradeço ao Senhor quando me dizes não às súplicas e indébitas que faço através da oração. E aí eu vou pular o três para falar àquele que nos interessa nesse momento. Ela diz assim, ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que eu preciso. E é algo que a gente tem que pensar e raciocinar, refletir e agradecer. Vamos perceber que toda a equipe familiar está no momento certo. uns porque abusaram das faculdades genésicas, muitas vezes na posição dos pais, dos familiares, daqueles que antecederam, daqueles que chegaram primeiro. E aquele outro que ceifou a existência através do suicídio direto ou através do desrespeito ao próprio funcionamento da estrutura física. Então, um e outro, necessitando desse amparo, necessitando desse socorro, necessitando aprender que vale a pena viver, que vale a pena estar reencarnado, que a vida é um tom de Deus, ela não é ruim. O que é ruim, muitas vezes, é a experiência dolorosa daquele momento. Mas aquela experiência dolorosa vai ilustrar, vai fazer com que a nossa alma brilhe e vai abrir caminhos para um tempo mais feliz, para um tempo de progresso e elevação, porque essa é a lei de Deus. Esta é a lei da vida. Então, a gente se junta. A gente se junta. É aquela questão das pedrinhas, né? Pedrinhas pontiagudas que estão lá no lago e de tanto se atritarem e de tanto estarem juntos, de tanto experimentarem, daqui a pouquinho elas estarão, né? Lisinhas, belíssimas ali na beira do lago. É esse o nosso processo de lapidação, de depuração. E quando eu começo a compreender, a vivenciar essa etapa, com toda certeza, gente, o fardo, o jugo fica mais suave e o fardo fica mais leve. E essa é a proposta da vida, da lei de Deus, junto a todos nós. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, o capítulo 17, da segunda parte, que tem como título Desencarnação. Nessa segunda parte, André Luiz responde a questões que são apresentadas a ele, né? E a questão que ele responde nesse capítulo 17 é assim. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? E aí estamos nós no décimo primeiro parágrafo quando ele nos diz assim. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso raramente constituem balizas terminais de prova indispensável na sendo humana, porque na maioria dos sucessos que se evidenciam representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, compelindo-nos a reconhecer com o apóstolo Paulo que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando o corpo e a alma, nos cabe obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. E aí vamos observar essa fala de Paulo, e ele fez a anotação aqui, é primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 a 20. Vamos olhar para nós, vamos pesquisar esse texto? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos, desculpe, 19 a 20, ele fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós temos essa consciência do empréstimo que é o nosso corpo físico? Ele tanto, a gente fala que é nosso quando se fala no cuidado, mas a gente não tem controle sobre todas as funções dele. Ainda não temos esse controle. Então, algo que nos é emprestado deve ser bem cuidado. sempre lembramos da canção da tia Vilma, né? Preciso tratar com cuidado deste corpo em que estou encarnado. Ele é muito importante para mim. Me ajuda, me serve, faz parte de mim. Eu lembro que a gente sempre cantou na evangelização, desculpa a desafinação, viu, amigos? Mas, é muito interessante o cuidado que a gente tem que ter com o corpo, que é um templo, é um depósito, é um empréstimo. E a gente, quando tem o cuidado com o corpo, a gente, assim, cuidado com o corpo, entendendo que nós, espíritos, precisamos dele para realizar a parte que nos compete. É essa consciência que a gente vai adquirir nós poucos. e aí, apresentaram a André Luiz uma outra questão. Há casos de desencarnação estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo em estado comatoso? E aí, ele fala assim, entendemos a questão, gente? Então, o corpo está em coma e o espírito está onde? Está em regiões do Bralino, até regiões. E que regiões são essas, gente? Olha só a resposta. Isso pode acontecer perfeitamente do ponto de vista da exteriorização do pensamento. Porque céu e inferno exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor começam invariavelmente em nós mesmos. E a gente sabe, né? Jesus nos diz que o nosso coração estará onde tiver o nosso tesouro. E o corpo está em coma, mas o espírito, ele está ligado, o pensamento é livre e ele está muitas vezes ligado a atividades, a construções da vida material totalmente impróprias, totalmente de regradas, totalmente mais. E é no momento em que ele está ligado a isso, né? Isso é um umbral, vamos dizer assim, isso é um inferno, né? É nesse momento em que eu estou ligada a questões da dor, as questões que estão fora da lei de Deus. E aí, nessa hora, e às vezes até, gente, é interessante, o corpo, ele reflete isso. Através de isgares, através, muitas vezes, de uma vontade que a criatura tem de falar alguma coisa que está totalmente ligada às questões da vida material e ela sabendo que não vai ter mais controle, ela entra numa agonia, numa aflição muito grande. e aquela aflição, não como um reflexo puro da vida, da dor ou do que está acontecendo ali. Muitas vezes, esse estado da criatura está até sedada, o corpo está até sedado, então ela não está tendo o processo de dor, mas a mente está funcionando. e aí a gente começa a perceber o quanto é importante a gente ter o hábito da oração, o quanto é importante durante a nossa vida nós estruturarmos ou nos alicerçarmos numa profunda confiança do amor de Deus. O quanto é importante, porque nessa hora é que vai ser relevante. nessa hora é que vai valer e a gente vai poder então se estruturar, a gente vai poder se comportar, a gente vai poder até muitas vezes gente, estar ligado ao corpo, mas estar em regiões melhores. Olha como o conhecimento da possibilidade da chegada de parentes e amigos vai ser extremamente útil nesse momento. O corpo está em coma, mas o espírito estará vivendo o tempo da sua consciência espiritual. Isso é interessante, nós temos um companheiro trabalhador do movimento espírita em que no momento ele percebia que a desencarnar não estava em coma não, ele estava consciente, mas ele percebia que não existiria aquela questão da dor. E aí chegaram os médicos para explicar para a família o processo todo e ele virou para o outro companheiro, na época o nosso irmão Altivo, Fasel Tivo, deixa aí o médico e a família discutirem as coisas do meu corpo e vamos começar aqui a falar nas coisas do espírito. E ele como autor de livro, ele queria passar a procuração dos direitos autorais e com a imensa amizade ao Altivo, ele passou, esse amigo foi e é o nosso amado Deolindo Amorim. Então observa só o quanto essa consciência espiritual foi importante naquela hora para que ele não tivesse aflição e foi muito interessante que pouco tempo depois mesmo, naquela mesma semana, ele veio a desencarnar. Olha essa lucidez e isso a gente pode falar assim, ah, mas é porque é Deolindo. Não, gente, é escolha, é a vivência dentro da coerência daquilo que se aprendeu. E uma outra questão é lançada a André Luiz sobre esse tema desencarnação, que é o capítulo 17. Perguntaram assim, os espíritos desencarnados, desculpa, os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de autoexpressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação e ele nos responde assim, isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a convalescença indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Então, havia um ditado e é um ditado que diz água mole em pedra dura tanto bate até que fora. então esse desajuste, esse desequilíbrio mental de autoexpressão, ele não está falando das questões pequenas não. Aquele caso em que a criatura tem aqueles diagnósticos psiquiátricos mais duros, mais pesados, em que há um comprometimento muito grande, vamos pensar, no cérebro temos principalmente dois grandes centros de forças, é o coronário cerebral. Então, esses centros de forças estiveram ligados ao longo do tempo a essa estrutura que funciona de uma forma difícil, o cerebral na questão do cérebro mesmo e o coronário na questão da mente, a mente desalinhada, desajustada. Então, essa desorganização toda vai fazer com que fique aquele registro e aí o espírito desencarna e ele vai passar pelo reajustamento, essa convalescença, esse tratamento. A gente vê a beleza dos psiquiatras espirituais, dos terapeutas espirituais na recomposição desse companheiro que passou por essa prova ou por essa expiação enquanto esteve encarnado. Então, tudo, gente, é misericórdia, tudo é apoio, tudo é trabalho para a cura definitiva, para que nós possamos passar pelo estado da saúde integral, que todos nós precisamos passar. e nós agradecemos muito porque essas respostas do capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos foram dadas em Uberaba no dia 18 de junho de 1958 através do médium Valdo Vieira. Então, que a gente possa bem aproveitar essas reflexões e vermos qual é a parte, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir para que o melhor aconteça sempre. e aí a gente lembra da canção que fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, que a gente cultive a solidariedade, o bom ânimo, o equilíbrio, junto àqueles que estão passando por provas iguais ou mais sérias do que as nossas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.